Tudo feio? Bora treinar, hein? Bora treinar. Esperar um pouquinho mais chegar a turminha aí. Mike, tudo bem aí? Olha o Henrique. Beleza. E aí, Dudu, tudo certo? Fala, Henrique. Tudo bom? Ó, pessoal, nós vamos precisar de um kimono. Você tem um kimono extra aí pra gente treinar? Kimono extra e uma faixa antiga aí que você deve ter aí, ó. Uma das faixas que você foi promovido. Pega aí, uma cadeira. Tira tudo isso do boneco? É, pode tirar do boneco, ó. Aí, Dudu, tá cabeludo, hein? Caminho tá no brilho. Cara, pra se cortar o cabelo. É, isso aí, Thaís. Fala pro cara cortar isso aí. Pegou aí um kimono extra aí? Fala, Billy. Tudo bem, Nidã? Ó o Yoshida aí, ó, de novo. Ô, Yudi. Deu certo hoje, Felipe? Sim, agora deu. Ah, legal. Ô, Fê, já vai precisar de um... Você tem a parte de cima de um kimono extra aí pra gente fazer o treino? Não, só minha mãe, ela dou. Então pega um casaco aí, ó. Pega um casaco e uma faixa antiga que você tem aí, ó. Ou então, ô Felipe, você treina de camiseta e pega a parte de cima do seu kimono mesmo. Fala, Paulão. Fala aí, Brenda. Nós já vamos começar, hein? Pode usar o seu também, se não tiver. Fica maluca? É, ou então... Ou então... Não, o boneco não vai ser usado hoje, não. Você pode fazer o treino de camiseta e usar o seu kimono pra fazer os exercícios. Agora, a faixa, seria bom uma faixa antiga, né? Que você não usa mais. Vai que a gente vai começar. Falta dois minutos aí, ó. Eu acho que não sei o que é. O seu kimono. Cadê o seu kimono? Você tá usando? Então, agora tira o seu kimono, põe uma camiseta e usa o seu kimono e a sua faixa. Não tem problema. Não tem problema. O pessoal do YouTube aí tá chegando, hein? Seu irmão não vai treinar, Eduardo? Então, é pra pegar uma camisa e... Isso. E aí você usa o seu kimono e a sua faixa pra treinar. Pra fazer os exercícios. Eu não tenho. O Eduardo vai treinar na quarta porque não tem espaço e a interesse dele não volta desde as... Das seis e meia, quase seis. Tá. Então, ele vai treinar na quarta. Use esse seu kimono aí, Felipe. Felipe, tira a parte de cima, põe uma camiseta pra não ficar sem... É que eu entendi ao contrário. Ah, tá. Use esse seu kimono aí pra fazer os exercícios e fica de camiseta. Hoje vai ser sem boneco, né? Sem boneco. O pessoal do YouTube vai precisar de um kimono ou de um casaco e a faixa. Quem não tem uma faixa extra, pode usar a sua própria mesmo. Não é o ideal, mas... Aí, ó. Já providenciou o material aí, Mike. E deixa uma cadeira... Uma faixa. Um paletó, paletó do uniforme e uma cadeira também, viu? A cadeira vai usar. Tá, a cadeira. Vamos lá. Vamos começar aí, ó. Uma faixa. Uma faixa. Uma blusa. Do uniforme, né? Isso, aí, Felipe. Boa. A blusa vai usar depois. Deixa ela aí na cadeira. A faixa aí, ó. Já deixa no esquema aí que a gente já vai usar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Vamos lá? Deixa eu ver qual o horário. Tá na hora. Vai. Deixa eu pôr agora essa turma pra... Não, mas você falou. Oi? Deixa eu pôr vocês aqui. Pronto, Fê? Vamos lá? Pera aí. Não, não, mas tá tudo certo. Deixa o casaco e a faixa do lado que a gente já vai usar. Vamos pro cumprimento aí. O pessoal do YouTube aí também. Bora. Postura. Skate. Vem. Aí, ó. Pega a sua faixa. Vem aí na frente, ó. Divide no meio. Divide no meio. Põe na frente pra gente fazer o saltitamento. Dá três passos pra trás. Um, dois, três. E vamos fazer os exercícios aqui. Beleza? Vai, vamos lá. Vamos lá. Afasta a perna. Daqui a pouco a gente vai usar. Vai. Inclina aí. Vamos começar aquecendo aí. Inclinação lateral. Começa. Inclina aí. Inclina aí. Começa. Brasil. meteorito. Rio. Rotação. Vira. Inclina. Para o outro lado. izar. Vira tudo. Afastou mais as pernas. Vamos lá, Bili. Flexão e extensão. Duas em baixo. Duas em cima. Mais duas. Turminha, é o seguinte. O que nós vamos fazer? O polichinelo. Começou o polichinelo. Aí você faz o que? Corre. Faz a volta na faixa, de lado. E volta de costas. Felipe, meu chico, tá escutando aí? Deu pra ver aí como é? Polichinelo. O pessoal voltou. Polichinelo. Eu conto. Quando for 10. 10. Você corre. Dá a volta na faixa, de lado. E volta de costas. Prepara. Fala, Fê. Travou ainda ou não? Já destravou? É que tá chovendo aqui, ó. Bom, agora melhorou? 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 Não? Vai, vai. Quem tá vendo aí, manda ver aí, ó. Olha, peraí que tá chegando mais gente aí, ó. Olha o Ian. Olha o Ian atrasadinho. E aí, Ian? Vamos lá, pessoal. Vai, vai lá atrás, Ian. É polichinelo aqui, ó. Correu e dá bom. Prepara. Vamos lá, vamos lá. Vai, Ian. Começou. Correu, correu. Dá a volta na faixa. De volta. Prepara. Mais 10 aí. Vai. Correu, correu. Dá a volta na faixa. Dá a volta na faixa. Não. De volta. Ei, ei. Não para não, não para não. Vamos lá. Sam. Che. Go. Oi, Eduardo. Oi, Eduardo. Hatch. Kiu. Du. Corre, vai. Dá a volta. Vai. Não para não, menino. Não para não. Vai. Echi. Nei. Sam. Che. Go. Rô. Siti. Hatch. Kiu. Du. Correu, correu. Dá a volta. Bora. A última, a última. Echi. Nei. Sam. Che. Go. Rô. Siti. Hatch. Kiu. Du. Corre. Dá a volta. Eduardo, você está ouvindo? Boa, Eduardo. Está ouvindo? E aí, pessoal? Está travado? Sim. Travou ainda? Sim. E você não viu? Puxa, que coisa. Você já esconde o paro aí. Vai tentando aí. Vai tentando. Girando, girando. Echi. Está ruim, né? Agora vai testar ainda. Vai, vai tentando aí, pessoal. Vai, Natan. Vamos lá. Vamos lá. Echi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. TNP. Echi. Ne. Sam. Vamos, YouTube. Che. Go. Rô. Se. Hatch. Kiu. Dio. Para trás. Para trás. Echi. Ne. Sam. Che. Go. Rô. Se. Hatch. Kiu. Dio. Afastando e aproximando. Echi. Ne. Aí, TNP. Sam. Che. Go. Vai, Oxida. Sete. Isso. Hatch. Vai, Bili. Kiu. Dio. Mais dez. Echi. Ne. Sam. Che. Vamos lá, Oxi. Chegando aí. Vamos lá, Oxi. Go. Rô. Se. Hatch. Kiu. Dio. Dois braços para cima e para baixo. Mais energia. Echi. Ne. Energia. Sam. Che. Vamos lá, Oxi. Go. Rô. Se. Hatch. Pio. Dio. Aí, turma. Ó. Afasta assim agora, ó. Quem não tem faixa, põe um pedaço de pano aí, uma toalha. Presta atenção. Vai pular, ó. De um lado para o outro. Quando for dez, fez dez. Aí vai de frente para trás, ó. Dez. De um lado para o outro. Depois dez. De frente para trás. Beleza? Prepara aí. Bugou de novo? Bugou? Bugou? Preparou? Pode mostrar. Ó. De um lado para o outro. Dez. Fez dez. De um lado para o outro. Aí já vira de frente. E vai para frente e para trás, ó. Beleza? Três. Dois. Um. Começou. Vai. Ech. Nei. Sam. Che. Go. Rô. Sitch. Hatch. Kyu. Dio. Traca. Ech. Nei. Sam. Che. Go. Rô. Sitch. Boa. Maque. Kyu. Dio. Aí. Descansa. Tá bugado aí, Yoshida? Um. Descansa. Dois. Descansa. Três. Mais uma. Bili. Boa. Ech. Nei. Sam. Vamos, YouTube. Go. Pro. Sitch. Hatch. Kyu. Kyu. Para frente e para trás. Nei. Sam. Che. É rápido. Pro. Sitch. Hatch. Kyu. Kyu. Uh. Esse canseio não é o quê? Vai, a última. A última. Descansa. Ainda, vizinho, liga a câmera. Descansa. Dois. Descansa. Três. Vai começar. De um lado para o outro. Três. Dois. Um. Iti. Nei. Agora é rápido. Jango. Chi. Boa. No. Sitch. Hatch. Kyu. Du. Vai para frente e para trás. Iti. Nei. Sam. Chi. Boa. No. Sitch. Hatch. Kyu. Du. Oh, Lelê. Posição no sumô. Sumô grandão. Abaixa o quadril. Eti. Nei. Vai sumô, sumô. Sam. Vai mais que. Chi. Go. Ro. Sitch. Hatch. Kyu. Kyu. Aí, põe a mão no chão. Estica a perna. Estica a perna. Fala aí, Naoki. Ei, fala Naoki. Nei. Trapa aí. Trapou, né? Trapou, né? Trapou, né? Sam. Che. Go. Vamos no YouTube. Continua. Ro. Sitch. Hatch. Kyu. Voltou, voltou. Jô. Boa. Voltou aí, turma? Voltou, não voltou? Sim, sim. Não, não está. Espreita. Volta mais. Tem o seu licença de poder atingar. Voltou? Ô, Natão. Voltou, Ian? Aí, voltou. Voltou. Aí. Pessoal, agora, ó. Faz um círculo com a faixa, ó. Ó, faz um círculo. Assim, ó. Foi no chão, um círculo. Se você não tem a faixa para fazer, Naoki, imagina que tem um círculo aí. Pessoal, bugou de novo, caramba? Pessoal, vocês estão vendo? Estão me vendo, não? Ó, pessoal do YouTube, nós vamos fazer círculo, ó. Deslizar, como se fosse luta, ó. Ó. Como se fosse luta. Está dando para olhar aí, ó. Nós vamos movimentar, Davi, ó. Movimentar em torno do círculo. Quando eu falar troca, você troca de lado, ó. Troca de lado. Troca. Troca de lado. Ó, mas a mão sempre aqui, ó. Eu quero a mão alta. A mão como se fosse luta. Troca. Ó. Troca. Ó. Movimento passos curtos. Passos curtos. Ó, movimento curtinho. Desliza no chão. Troca. Deu para ver aí? Deu para ver aí, ô, círculo? Não viu nada? Travou de novo? Travou de novo? Peraí, pessoal, peraí. Dá um tempinho aí que já vai voltar. Travou, agora melhorou? Dudu, melhorou? Fala você, Dudu. Travou de novo? Tá dando? Ó, vai fazer tipo um círculo. Você vai movimentar em círculo, ó. Tá movimentando em círculo, passo pequeno. Quando eu falar troca, você tem que mudar de lado. Ó. Troca. Muda de lado. Ó, e a mão, ó, como se fosse lutar. Ó, aqui em cima. Ó. Troca. Troca. E vai movimentando. Vamos lá, pessoal. Todo mundo junto. Bora. Faz um círculo aí. Se você não tem uma corda para... Oi? A gente vai trocar toda vez que você quiser um círculo. Não. Toda vez que eu falar, eu vou falar. Tá bom? Quando eu falar troca, você troca de lado. Tá bom. Tá certo, porque a internet está bem travada. Tá bom. Se não estiver dando certo, você faz um círculo e troca. Se você estiver escutando, você escuta. Quem não se travou, você faz uma volta e troca de lado. Se não, você me acompanha. Vai, tá valendo. Movimenta a lateral aí. Vai, todo mundo. Movimentou. Troca. Mão para cima. Mão para cima. Troca. Troca. Atenção, atenção. Não precisa ser muito rápido. Troca. Troca. Parou. Agora, ó. Agora, você vai fazer a mesma coisa, só que movimentando de costas para o círculo. Você tem que imaginar o tamanho do círculo e, ó. Ó. Troca. Volta. Ó. De costas para o círculo. Vai, todo mundo aí. Vai, movimento. Vamos, vamos, vamos. O cu dá. Troca. Movimento. É isso. Troca. Boa. Boa, boa. Passinho curto. Troca. Troca. Aê, aê. Vai, vai, vai. Parou. Aê, boa. Agora, dá uma olhadinha nesse aqui, ó, pessoal. A gente vai começar assim, ó, Felipe. Parou, parou. Começa de frente, ó. Quando eu falar vira, não é vira de lado. Você vira para de costas. Quando eu falar troca, você vai para o outro lado. Vira. Aí você vira de frente. É, pessoal, um minutinho que caiu na conexão. O pessoal não pode acabar. Caiu na conexão. Tira o PNP. Tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Tá voltando aí. Voltou? Ó, vai girando aí, turminha. Vai fazendo exercício aí, ó. Vai fazendo exercício aí. Vai fazendo. Aí, aí. Tá voltando. Tá voltando. Ó, vai treinando. Vai treinando. Voltou? Não. Próximo. Próximo. Troca. Vai voltar. Aí que vai voltar. Vai voltar. Voltou? Voltou ou não? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Então eu vou falando. Vocês estão me escutando? Vamos lá, pessoal do YouTube. Vai. Vai girando aí. Vai. Gira, gira, gira. 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 Troca. Troca de lado. Troca de lado. Troca de lado. De giro. É, Mike. Voltou, Mike? De novo. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Voltou agora. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo voltou aí? Então, ó. Relembrando. Relembrando. Olha aí. Vai girar. Quando eu falar troca, troca de lado, de giro. Quando eu falar vira, se está de frente, vai de costas. Giro. Se está de costas, vai de frente. E aí, turma, estão na área aí, não? Pessoal, ó. Vamos fazer o seguinte. Está ruim a internet? Vamos lá. Estão escutando? Eu vou passar, então, os exercícios para vocês fazerem aí. Vai, pessoal. Vamos lá. Vamos fazer 20 abdominais, 20 elevações. Para terminar o aquecimento. Vai. Depois a gente faz a parte técnica. Estão escutando aí, ó, pessoal? É, primeiro vamos 20 abdominais. Eu vou contar. Está escutando aí, não? Bora? Olha, estou fazendo aqui, hein? 20 abdominais primeiro. Vai. Eita. Eita. Vamos abdominal, abdominal, pessoal. Samba. Tira. Boa. Doa. Sete. Há. Quio. Du. Vai passando abdominal, aí, Felipe. Eita. Dobrando a perna. Eita. São. Tira. Vai na outra. Vai passando aí, Mar. Vai, Henrique. Sete. Vai na outra. Vai lá. Há. Quio. Du. 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 Barriga pra baixo. Elevação dorsal, YouTube. Elevação dorsal, aquele sobe e desce. E barriga pra baixo. Aí, sobe e desce. Vai. Vamos lá? Prepara. Vai, Edu. Du. Ech. Ne. Sam. Che. Go. Du. Se. Há. Kyo. Kyo. Rapidinho. Ech. Ne. Sam. Che. Go. Du. Se. Há. Kyo. Kyo. Aí. Sente os calcanhares. Estende o braço. Ech. Ne. Sam. Che. Go. E flexão de braço. Não precisa. Flexão dos braços, tá? Vamos lá, pessoal. Flexão dos braços. Dez. Dez. Dez flexões e dez pranchas. Dez flexões e dez pranchas. Prepara aí, ó. Já tô na posição. Oi, ó. Já tô na posição. Ech. Ech. Dez flexões e dez. Ne. Sam. Vai, Henrique. Che. Travou. Go. Pro. Vai lá, vi. Se. Há. Gyo. Gyo. Roa, Lunu. Prancha, prancha. Põe o cotovelo. Ech. Voltou, voltou. Ne, boa mais. Sam, che, go, ro, set, ha, che, go, jo, boa. Turma, vamos fazer um pouco de alongamento. Segura aí a perna. Ech, ne, sam, che, go, ro, agora ficou bom, ok, liga a câmera. Sech, voltou, voltou. Hach, isso, que, e outro aqui. Ech, ne, sam, che. Go, ro, set, ha, che, yu, as duas. Vai, Ushida, as duas, cara. Ech, ne, bugou de novo. Sam, che, go, ro, set, ha, che, yu, Ae, põe o pé no pé, abaixa a cabeça, pé no pé, testa no pé, abaixa, ech, ne, vai, 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 sam, che, go, ro, set, ha, che, yu, yu. Ae, pessoal, vamos lá, queda lateral. Só para terminar o aquecimento, vai. Bora. Deixa eu ver quem chegou aqui. Ae, ae, pega. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ô, Mike, bugou aí de novo, ô, Nathan? Ô, Ian? Bugou? Não, gente, dá para ver. Dá para ver? Então é o seguinte, ó. Quero a lateral na posição em pé. Quero a lateral na posição em pé. Vamos lá, turma. Ó, perna e braço na frente. Perna e braço na frente. Flexiona a perna de apoio. Faz uma de cada lado. Levanta do outro lado. Ó, perna e braço. Ó, desliza, desliza. Certo? Vai, prepara aí. Bora. Vai, abre o braço aí. Vamos junto comigo. Ei, vai. Voltou. Vai, levanta rápido, hein? Não vou esperar ninguém, não, hein? Voltou. Bora, bora. Vai, vai, Nathan. Sam, vai, Ian, vai, Ian. Tchim, vamos na oque. Vamos mais. No. Bora. No. Seis, não para não. Vai treinando, que é na lateral, você sabe. Relaxa. Tchim, bora. Vai, vai, prenda. Vai, prenda. Tchim, bora. Boa. Agora, ó. Aqui é na lateral do Zenfô. Do Maimauami. Tá aqui, ó. De lado, vai. Só para o mesmo lado. Só para o mesmo lado, ó. Vai, prepara. Tira a cabeça do chão. Tira a cabeça do chão, levanta a perna. Aí, foi. Ei. Li. São. Levanta a perna. Bate firme. Tio, ó. Junto. Perna e braço. Go. Bora. Bora. No. Vamos, vamos, vamos. Não para não. Sim. Faz comigo. Está acabando. Mais uma. Du. Ei. Ei. Troca de lado. Troca de lado. Vai, vai, vai. Vamos treinar. Levanta a perna aí. Vamos, Ian. Ei. Caiu. Vamos, Dudu. Henrique. Ei. Vai, prenda. Vamos, Bet. Sam. Vai, Bet. Tchim. Vamos, Billy. Go. No. Não para não. Sente. Vamos levantar. Ha. Está acabando. Está acabando. A cabeça. Tchim. Vira bem de lado. Agora, a última. Tchim. E tem. Boa. Mas hoje não vai ter água, não. Travou demais isso aí. Ô, pessoal aí do Benjamin, está ouvindo ou não? Ó, nós vamos precisar da faixa ou, ou, de uma toalha. Da faixa ou da toalha. Vai dividir o quê? No meio. E, ó, nessa, mais ou menos nessa distância dos seus braços, ó. Ô, Ian, você está ouvindo, Ian? Dá uma olhadinha aí, ó. Certo? Você vai começar aqui, ó. Segurar no timono. Vai andar de lado primeiro, só. Um, dois, três. Um, dois, três. Só para pegar o movimento. Itch, ni, sam. Itch, ni, sam. Itch, ni, sam. Itch, ni, sam. Agora, para e olha, ó. Vai fazer itch, ni, agora, ó. Itch, ni. Na terceira, essa perna que está para o lado de dentro da faixa, você vai virar para o outro lado, ó. Sam. Ha. Volta. Agora, do outro lado, ó. Itch, ni, a perna de dentro. Não dá para ir por... Vai fazer agora o quê? Em vez de ir pela frente, vai por trás. Noção? Virou. Deu para ver? As duas entradas de direito. Então, ó, olha aqui de novo, ó. Um, dois, ó. A perna de dentro. Eu vou entrar aqui, ó, e vou virar meu corpo, ó. Rapida, firme. Volta. Agora, lá, eu vou para trás, ó. Um, dois. Em vez de ir para frente, vou para trás, ó. Pá. Volta. Deu para pegar, aí? Vamos lá? Ô, pessoal do beijamento, está me ouvindo aí? Está travando? Está travando? Prepara. Eu não vou conseguir fazer. Ah. Espera só mais um pouquinho para ver se volta. Vai, aguenta um pouquinho aí. Aguenta um pouquinho mais aí, que esse exercício é bacana. Enquanto isso, eu estou fazendo com a turma do YouTube. Vai, YouTube. Voltou aí, ó. E-T-N-I-S-A-M. Volta. Ó. E-T-N-I, agora para trás. São. Volta para frente, hein. E-T-N-I-S-A-M. Ah, voltou. Voltou? E-T-N-I-S-A-M. Para trás. E-T-N-I-S-A-M. Para frente. E-T-N-I-S-A-M. Para trás. E-T-N-I-S-A-M. Para frente. E-T-N-I-S-A-M. Para trás. E-T-N-I. Para frente. E-T-N-I. Para trás. Só mais uma. E me volta. Isso. Boa. E-T-N-I. Para frente. Aí. Só aqui, ó. Ô, Felipe. Dá uma olhadinha aqui. Está muito bom. Só que eu quero que você faça assim, ó. Um, dois. Quando você virar, faz um pouquinho da posição do sumô, ó. Rápido. Abre a perna. Vai. Começa aí. Vai. E-T-N-I. Um, dois. Virou. Volta. Ni. Um, dois. Virou. Volta. Samba. E-T-N-I. Vai. Volta. Ti. Um, dois. Não está dando para ver, Fê? Volta. Um, dois. Mas você estava fazendo certo. Continua fazendo, Felipe. Eu estou sempre... Eu estou sempre acelerado. Você continua fazendo. Você estava fazendo certo. Você estava fazendo certo. Continua. É só abaixar um pouco mais, Felipe. Ha! Vai. Só abaixa um pouco mais. Ha! Q! Um. Isso mesmo. Isso. Eu estou ativendo. Olha, amiga. Eu estou ativendo. Boa. Ju! E-T-N-I. Mais rápido. Vai. Mi. Vai, vai, vai. Está fazendo certo. São. Fa! Ti. Fa! Go! Ro! Fa! Seis. Continua. Continua. Ha! Ki-u! Du! Aê! Boa! Aê! Aê! Boa! Turma, agora aqui, ó. A faixa vai ficar de comprido. A faixa vai ficar de comprido. Ó! Agora é esse, ó. Tanto na ida quanto na volta. Começa com a perna direita. Ó! Um, dois, três. Ah, peraí. Deu errado. Deu errado. É um, dois, ó. Direita, ó. Um. Ó! Começa com a esquerda. Estou com a direita na frente, ó. Um. Aí você vira aqui, ó. Dois. Para o mesmo lado da perna. Três. Direita na frente, ó. Um. Vira do lado. Dois, ó. Dois do mesmo lado. E puxa essa para trás. Aí, ó. Ó! Dá mais uma olhada, ó. Um, dois, três. Para! Um, dois, três. Vai, vamos lá? Faz comigo aí, quem viu. Vamos lá, YouTube! Bora! Eite! Um, dois, três. Perna direita na frente. Um, dois, três. Vai! Eite! Nição! Conseguiu? Conseguiu? Eite! Nição! Eite! Nição! Direita na frente. Boa, boa! Eite! Aí mais que é. Nição! Direita na frente. Eite! Nição! Última e ele volta. Eite! Nição! Eite! Eite! Nição! Nição! Boa! Ô, pessoal! Agora, ó. Nós vamos fazer entrando o golpe com o kimono. Quem tem o kimono, pega o kimono. Quem não tem o kimono, dá uma olhada. Ó! Primeiro vamos começar com essa, ó. Vai pôr o quê? Dá uma olhada aí, ó. Kimono na frente, segura só na manga. Ou pega a toalha, ó. E vai fazer, ó. Travou de novo, né? É. Daqui a pouco você vai voltar, ó. Põe o kimono na frente. Vai fazer it. Lembra do exercício da aula passada, ó. Ni. No braço, ó. No braço. No braço. No braço. Sam! Ó! Volta. Kimono pra frente. It. Ni. Ó! Ni. Sam! Ó! Dá uma olhadinha aí, ó. Kimono pra frente. Põe a perna. It. Ni. Quando você fizer isso, ó. A perna pro mesmo lado da outra. Essa aqui, ó. Vem aqui e aqui. E vira outro e joga. Ó! De novo. Kimono na frente. It. Levanta o kimono. Ni. No peito. Sam! Aí, ó. E põe o seu oi na guia. Isso! Vamos junto agora? Ó! Tem jeito... Deixa eu ver. Faz uma vez aí pra mim ver. Faz aí, pessoal do youtuber. Deixa eu ver. Fê. Faz uma vez aí. Ei! Segura a sua manda. A sua manda. Só que, Fê, olha pra mim. Eu quero que faça esse movimento aqui, ó. Quando você fizer aqui, ó. Você põe o braço. Põe no meio, ó. No meio do braço. Você tá assim, ó. Põe no meio do braço. E puxa pra você. Ó! Tá aqui, ó. Você tá aqui, ó. Levantou o braço aqui. Põe o kimono bem no meio do braço. E traz pra você no peito. E ó a virada, ó. Vou fazer mais uma, ó. It. Ni. No meio do braço. No meio do braço. Ó! Tá aqui no peito. Eu não consigo fazer isso. Sam! Consegue? Eu não consigo fazer isso. Então, vai. Vai tentando. Vai tentando aí. Faz aquele movimento de virada. Vai! It. Ni. Sam! Vai, pessoal! E aí, ó. Um, dois, três. Ó! 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 Aí! Boa! Deu pra ver aí? Boa! Agora, ó. Deu pra ver? Não, né? Turma, vamos voltar agora pra aquele outro. De cumprindo. De cumprindo. Não dá pra ouvir? Sim, sim. Eu não entro. Só dá pra ouvir você. Tá difícil, né, Ian? Não, agora voltou. Voltou? Ó, pessoal. Agora, esse é o último naquele lá. Igualzinho. É, então. O Fê, vê. Tem que ver se você consegue ver esse aqui, ó. Ó! Vai jogar o kimono na frente. Segurando na manga com a mão esquerda. Ó! Eu vou fazer primeiro assim de frente. Dá uma olhada aqui, ó. Ó! Ô, Maikinho. Eu vou mudar, ó. Vai fazer assim, ó. Passinho curto. Um. Dois. Aí eu ponho essa perna de dentro. Eu viro aqui, ó. Pra fazer impulso e oi aqui, ó. Volto. Aí eu vou de frente, ó. Dá mais uma olhada, ó. Um. Dois. Agora, essa perna vira pra trás, ó. Pá! Ó! Pra lá, eu jogo pra frente. Um. Dois, ó. Pá! Pra cá, ó. Ó! Itch! Ni! Pra trás. Pá! Vamos lá? Vai, vamos andar de lado aí. Vai! Vamos fazer dez. Itch! Vai! Um. Dois. Virou! Ni! Isso! Boa! Um. Dois. Virou! Vai que eu quero olhar. São! Vai, anda! Um. Dois. Pela frente. Itch! Vai! Por trás. Um. Dois. Vira por trás. Aí! Boa! Boa! Vai na ok. Um. Dois. Pra frente. Virou! Pra trás. Um. Dois. Pra trás. Seite! Pra frente. Pra frente. Hatch! Um. Dois. Pra trás. Kyu! Um. Dois. Pra frente. Kyu! Um. Dois. Joga! Itch! Boa! Aê! Boa! Agora, randori. Randori. Que que é, randori? Randori, randori. É treino livre. Treino livre. Bora, então. Davizinho. Vamos embora aí, Davizinho. Vai! Treino livre, o que que é? Segura. Vai chacoalhando o kimono aí. Isso aí. Segura. Toda vez que eu cortar, você faz uma entrada de golpe. Qualquer golpe. Vai! Movimenta, vai! Desliza na sala aí. Movimenta na sala. Ei! Tchau, desce parada. Mas eu quero movimentação agora no kimono. Ni! Ó o gorotei lá, o quê? Vai! Movimenta, movimenta. Sam! Ó o rossoto. Ó! Capricha no golpe. Capricha. Mas eu quero movimentação. Eduardo, eu tô amarrando a face. Tira! Vai, vai, vai! Gol! Vai! Nós vamos fazer 20 golpes. Não! Isso! Respira! Vamos, Natan! Vamos, Ian! Sente! E lá! Há! Usa os golpes que você conhece. Que o homem possui, eu e possui, oi! Que o! Vai! Acelera! E aí! Boa! Boa, Naoki! Boa, Naoki! Levanta a cabeça! Ni! Ó o tigari! Sam! Aê, Naoki! Aê! Tire! Vamos, vamos! Desce o baralho! Gol! Vai! Gol! Vai! Sente! Movimento o pano! Há! Movimento as mãos aí, Naoki! Kiu! Vamos! Vamos, Bili! Joga! Joga! Tiu! Lá embaixo! Boa! Bom, bom! Aê, pessoal! Vamos, Jirugi! Jirugi! Bom, pessoal, desculpa, mas foi a internet aí que atrapalhou o nosso treino, hein? Mas, ó, atendamos, hein? Fizeram o possível! Vai, arruma o kimono! Vamos fazer aquela respiração que é importante, vai, que o nosso horário, infelizmente, já foi! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, o quê? Felipe, respira aí! Henrique, você tá na área! Vai, Bili! Ni! Sam! Puxuar! Puxuar! Ti! Puxuar! Puxuar! Gol! Vai, Felipe Oxira! E vamos para a saldação! Escreve! Vem! Vamos lá, turminha! Peraí, peraí, peraí! E aí, bugou de novo? Puxa, vida! É só eu que treinei, então? Não! Ô, Bili, deu pra treinar aí, Bili? Só eu que treinei? Ih, ó a ferra, ó a ferra! Puxa! 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 Puxa!